Estrui Nova da Marcola é só soldado relíquia Nova da Marcola é só soldado relíquia Porque a lança quer bailinha, os criatio patrocina Porque a lança quer bailinha, os criatio patrocina É o Mano Angel É o Mano dono Rosquinha É meu mano rosquinha A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer um cinturinho ignorante Vem pra favela, joga pra traficante Ainda chama as amiguinha pra conhecer o nosso bonde É o mano e coisa, é o mano andel É meu mano rosquinha É meu mano idinha, é o meu mano rodelinha É meu mano idinha, é o meu mano rodelinha Que é o meu mano rodelinha, que é a balinha Os criantes patrocina Foi na onda da balinha e essa onda que ta mil Foi na onda da balinha e essa onda que ta mil É, tá caralho, puta que parra Era pistola Era pistola Esse ae abre o chão do meu doutor esperado, pegando o chão, o bravo da potaria É ro de arro, 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 é ro de arro É roda da mascola, é soçourado relinque, não quer lança, quer bailar os criares que patrocina Não quer lança, quer bailar os criares que patrocina É o mano encoz, é o mano encoz, é o mano encoz É nem o mano rosquinha Oana renavinha perde a linha quando ela vê o bote Ela só quer procedura ignorante Vem pra favela, joga pra traficante Ainda chama as amiguinha, pra conhecer o nosso pão É o Manu Coz, é o Manu Handel, é o Manu Coz, é o Manu Handel É meu Manu Rosquinha, é meu Manu Rosquinha É meu Manu Iguinha, é o meu Manu Rodelinha Que a lança, que a balinha, os criados de patrocina Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá meu Eta caralho, puta que pariu Tiago Souza do Youtube, seu monstro Elafezada, elafezada, elafezada Campeco, piranha, 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 piranha Vê safada, Vê safada, Vê safada